Próxima apresentação da noite, cantando entre o ontem e o amanhã, de Presidente Epitácio São Paulo, Saulo Rosto. Vem no outro híbrido do ano passado, não consegui. E aí eu resolvi ir pra São Paulo, né? Porque ali que é onde as coisas acontecem. Só me preparando pra ser o híbrido do Brasil, se Deus quiser. Hoje amanheceu perfeito, um dia do meu jeito, feito só pra mim. Hoje, nem não e nem talvez, é a hora, é a vez, é agora, é hoje, sim. Hoje, eu grito, eu falo tudo, não calo, fico mudo, eu posso, eu quero, eu vou. Mudo, mudo a minha história e a trajetória da vida que hoje recomeçou. Entre o ontem e o amanhã, o tempo é dado de presente, hoje sempre vai ser diferente. Hoje, é o dia claro e certo, hoje eu estou tão perto de algum lugar. Hoje, é o dia mais preciso, hoje eu me realizo, ao menos por tentar. Entre o ontem e o amanhã, o tempo é dado de presente, hoje sempre vai ser diferente. Depois de tudo que passou, antes de mais nada estou, vivendo a amplidão desse instante. Hoje, durante o amanhã, o tempo é dado de presente, hoje sempre vai ser diferente. Entre o ontem e o amanhã, o tempo é dado de presente, hoje sempre vai ser diferente. Entre o ontem e o amanhã, o tempo é dado de presente, hoje sempre vai ser diferente. Eu vou, nessa última apresentação, só repetir uma frase que algumas vezes eu já disse. que cantar é obrigação absoluta e não se entusiasmem apenas pela afinação. Votem naquele que vocês acham que é realmente a última bolachinha do pacote. Isso não quer dizer que seja você, Saulo, ou o Diego. Artisticamente, o Diego foi melhor, hoje. Gente, quem pode se divertir? Vamos lá. Saulo, vamos levar um papo aqui, olho no olho. Eu acabei de ter o privilégio de testemunhar um exemplo que você deu para o Brasil maravilhoso. E vou explicar por que eu estou te dizendo isso. No round anterior, você tomou três nãos aqui. A tendência de boa parte das pessoas, e estou falando isso emocionado, era chegar aqui meio empenado, um pouquinho empenado, porque você tomou a pressão dos três aqui. Mas ao contrário disso, cara, você ligou um brasileiro poderoso que você tem dentro de você. Você chegou mordido. Você chegou mordido, Saulo. Eu sei que você chegou, e deu um exemplo para o Brasil de superação. Porque essa foi disparado. A tua melhor apresentação nessa competição. Um beijo, irmão, um beijo. Eu estou muito emocionada com a sua reação, muito emocionada com as palavras do Calainho. E o que eu tinha para te dizer, quando eu te vi cantando, com essa força e com essa garra, o artista é assim. Uma hora a gente perde, e uma hora a gente ganha. Saulo Rosto! E olha, a emoção está só começando, hein? Ainda tem a final amanhã, a grande final. Imagina o que vai acontecer no palco do Ídolos amanhã. Você quer que o Saulo seja o próximo ídolo do Brasil? Então você já sabe o que tem que fazer. Votar muito? Ligue para o nosso portal de voz, 0 operadora 11, 74282828. Ou mande um SMS com a palavra Saulo para 43656 via celular. Saulo Rosto!